Música The Riders, Easy Harley, evento paralelo aqui da concessionária da Harley de Brasília durante o Brasília Capital Moto Week Estamos aqui com a galera do Brutus, 13 anos completados esse ano, 13 anos de Brasília E aí, conta um pouco da história aí do Motoclube pra galera Bom dia a todos, em nome do Brutus Motoclube, eu como presidente e fundador Nós nascemos aqui há 13 anos, fundamos o clube há 13 anos, a margem do Lago Paranoá O clube foi fundado dia 21 de abril de 96 Pra quem não sabe, 21 de abril é uma data especial pra cidade, né? Sim, é o aniversário de Brasília, né? Dia do Patrono, né? Tiradentes também, né? Muito boa, por isso a gente não escolheu essa data à toa, entendeu? E é isso, o Brutus não quer ser maior nem melhor do que ninguém, entendeu? A gente segue o motociclismo old school, entendeu? E estamos aí na estrada sempre E, pô, são anos já de acompanhar o movimento do Brasília Moto Capital Os movimentos aqui dos eventos na loja, o que você está achando desse ano em especial aí? Sim, tem muitos membros nossos que tem rally, né? E a gente sempre também acompanha lá o Motoclube A gente tem um carinho, todos os anos nós estamos lá E tá sendo maravilhoso esse evento aqui na rally E tanto quanto o Motoclube Mais tarde, à noite, eu estarei lá no Motoclube